Eu também gostei dessa combinação de nomes, Joaquim Henrique, nunca vi, cara. Gostei. Joaquim Henrique é garoto. Vai pra dentro do combate, Felipe Marques, o toque pro gol! Passa e chapa! Passou muito perto do gol do João Ricardo. Na sequência da rodada 13 do Brasileirão, Santos e Bragantino, vem chute pro gol, bateu Gava! Fala, fraquinho demais, João Ricardo no meio do gol. Botar na frente de novo. Aí o Eric Sobral se desloca, recebe, tocou do Eric novamente, vem Ceará. Boa bola, Bruno Pacheco arrumou, bateu pro gol, na trave! Tentou na sobra, o Clebão afasta a defesa do Cuiabá! Passou da bola, Eric cruzamento, ele pede toque de mão. Volta pro Eric, ajeitou, bateu pro gol e ela vai embora. Pela linha de fundo! Que bola incrível do Kelvin! Arrumou Felipe Marques cruzamento, subiu o André, testou! E ela foi pra fora! Chegou também o Dourado! Bola incrível ali pela canhota, de perna direito o André. André Luiz insiste. Linha de fundo, André Luiz tocou pra trás, voltou pra ele, galera pro André, vem chute pro gol e Mendoza explode no Sobral! Mata no peito o Camilo, arrisca de fora e vai pra fora! Início de jogo do Cuiabá, do segundo tempo do Cuiabá, muito bom, né? Pressionando em cima, de maneira um pouco mais ofensiva, ocupando de muito mais o campo de defesa da equipe do Ceará. Vem pro Michel Macedo, de novo pro Nino. Nino travou, se livrou do Valdívia, botou pra dançar, cruzamento! Toque de cabeça no meio do gol! Pegou o Walter! O Nino botou o Valdívia pra bailar no sábado à noite. Deu o toque pro meio, o Rodrigo arrumou, pode arriscar até de fora o Ribas. Preferiu tocar no Wendel, ele troca de perna, levantou na área, Rodriguinho de cabeça, ela vai pra fora! No friozinho Cuiabá, no 24 graus, 7.512, 7.512, público total, renda de 152.